E vão responder em liberdade os seis homens que tentaram atiar fogo em lojas no centro de Rio Preto. As câmeras de segurança instaladas no local flagraram o movimento dos criminosos. Apesar do caso ter ocorrido bem no centro de Rio Preto, os comerciantes não têm demonstrado preocupação. A Fernanda é dona desta loja no Calçadão há quatro anos. Ela nunca tinha visto um caso igual a esse, mas garante que o trabalho da Guarda Civil Municipal deixa os lojistas tranquilos. Foi uma situação isolada, mas não é em São José do Rio Preto todo, vivendo violência, né? Mas a gente tem o respaldo da polícia, da GSM, então assim, no momento a gente assusta, mas a gente se sente respaldado por eles. As câmeras de segurança registraram o momento em que um grupo de seis homens se reuniu na frente de uma loja, no Calçadão da cidade. A maioria deles encapuzados. Os homens chegam a acender uma tocha e logo em seguida se separam em grupos menores. Imagens desta outra câmera mostram o suspeito sozinho, atiando fogo em outra loja no centro. As chamas não se espalharam. O homem desiste da tentativa e vai embora como se nada tivesse acontecido. Em menos de 24 horas, a Guarda Civil Municipal da cidade de São José do Rio Preto conseguiu identificar e encaminhar para a delegacia os seis indivíduos que foram flagrados pelas câmeras de segurança tentando atiar fogo em lojas do Calçadão da cidade. Eles confessaram o crime, mas foram soltos e respondem em liberdade. Alguns desses homens já têm passagem criminal por outros tipos de crime, como tráfico de drogas. As investigações seguem para descobrir se há mais integrantes envolvidos que não estavam no momento em que o caso ocorreu. A Polícia Civil, juntamente com a Guarda Municipal, trata o caso como um movimento planejado com antecedência. Uma ação que foi organizada, não foi uma ação aleatória, foi organizada, mas a importante é a ação das forças de segurança rápida para demonstrar o controle da segurança aqui em Rio Preto. A presença das câmeras de segurança tiveram um papel fundamental para a identificação dos suspeitos pelo crime. Mais 12 câmeras que estão sendo instaladas nos próximos dias, todas essas câmeras são câmeras potentes, de longo alcance, com zoom muito potente e agora nós temos mais 7 câmeras já compradas pela Secretaria de Desenvolvimento do Comércio que são câmeras inteligentes com identificação facial. Essas câmeras externas que estão nas lojas, que as forças de segurança têm usado, foi o caso da GSM ter usado e feito o rastreamento dessas pessoas, brevemente, através de softwares, elas estarão integradas também com a polícia. Então, o lojista que tiver uma câmera externa, ele poderá ceder através de um software aquelas imagens dessa câmara, da frente da loja dele, para a polícia que vai ser monitorada, não a loja dele, mas o contexto geral, durante as 24 horas.